Vou passar logo então a palavra aqui para o Ricardo K, para a Data Science, por favor. Obrigado. Deixa eu pegar aqui o passador. Boa tarde. Deixa eu ver minha apresentação chegar aqui primeiro. Está aí ela. Bom, vocês viram várias coisas pela manhã, muita gente, todo mundo falando de dados em algum momento. Bom, eu sou um cientista de dados. Então, eu vim falar para vocês como é que um dado vira informação. E vou contar para vocês de uma forma bem simples, para traduzir um pouco. Tem esse monte de informação disponível que o Google joga para a gente, que nos disponibiliza como ferramenta. Mas como é que a gente usa isso? Como é que a gente transforma um dado não estruturado, não qualificado, em uma informação de negócio, uma informação para ajudar a construir um conteúdo? Eu vou mostrar isso para vocês de uma forma, como eu disse, bem amigável. Bom, eu lidero um time de cientistas de dados. São matemáticos, estatísticos, pessoas que desenvolvem algoritmos. É um time bem de cientistas mesmo, então, de exatas. E o que a gente faz no nosso dia a dia é aplicar uma metodologia que pega dados não estruturados, aplica uma camada de ciência e transforma numa informação. E isso, na nossa crença e no nosso trabalho, é que empodera pessoas num processo de decisão. E eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Hoje a gente ajuda e trabalha. A gente está no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem um pedaço do nosso time em São Francisco. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o nosso laboratório para vocês. Que nós temos um laboratório aqui e lá em São Francisco também. A gente atende o governo americano, a gente atende o Banco Mundial, a gente atendeu o COCA, a gente atende a Rede Globo. Vou mostrar para vocês o projeto. Então, vocês vão ver algumas dessas coisas aqui. Então, a gente ajuda essas empresas, negócios, a fazer concepção de projetos de inteligência de dados. Vamos lá. Esse é o nosso mantra. A gente gosta de torturar dados até que, em algum momento, eles confessem alguma coisa para a gente. Bom, para explicar isso para vocês, eu vou mostrar uma pirâmide. E nós vamos começar pelos dados. A primeira parte da nossa apresentação, aqui da minha apresentação, está em cima de dados. Depois nós vamos transformar em ciência e ir lá no fim em poder. Todos vocês geram dados, todos nós geramos dados. Até 1970, a gente gerava uma quantidade limitada de dados. Isso, graças à internet, explodiu. E vocês, sentados, nesse momento, estão gerando dados. Ah, mas eu não estou com o meu smartphone na mão. Não faz mal. Vocês estão gerando dados de localização por uma companhia telefônica que sabe latitude e longitude de onde vocês estão. Além disso, vocês todos que pegaram o celular, geraram também uma notificação para Facebook e Google quando vocês geraram uma informação de localização. E tudo isso vai retroalimentando essas ferramentas, o tempo todo, de forma contínua. E isso é o conceito de Big Data. Porque vocês imaginam que a gente hoje não cresce mais dados linearmente. É exponencialmente. Como assim? A localização de vocês não vem como um dado vazio. Ele vem, além disso, um perfil de vocês, por exemplo. Vem uma quantidade de dados atrelado que ele já tinha como histórico. E é por isso que Big Data, tecnicamente, eu só trouxe como conceito, é dividido em três pilares. Velocidade, volume e variedade. Ou seja, variedade são todos os formatos possíveis. Velocidade a velocidade que tudo isso acontece. E o volume, não preciso nem explicar, que é a quantidade de dados que a gente está gerando. Imagina essa sala, imagina a cidade, imagina o estado, imagina o mundo. Bom, no meio disso, os dados sociais que vocês estão gerando têm uma conexão com, além de vocês, todas as pessoas que estão em volta de vocês. Imaginem que vocês todos estão conectados de alguma forma, direta ou indiretamente. Ah, mas eu não publico nada no Facebook. Você entrou no Facebook e navegou, vocês deixaram o registro de navegação. Tudo é rastreável. Afinal, são tudo dados. Assim como vocês entram no site do O Globo hoje, leem uma notícia, vocês são automaticamente cagueados para saber para onde vocês estão indo, de onde vieram, do que vocês gostam, para oferecer o melhor conteúdo para vocês. Quando esses dados são organizados, ou quando esses dados estão no mesmo lugar, o que começa a acontecer? O usuário que entregou os dados de alguma forma quer alguma coisa em troca. O que a gente está estudando hoje, o que a gente percebe? Que antes, quando a gente tinha uma privacidade maior de dados, o que acontece é que a gente tinha acesso a produtos mais genéricos. Quanto mais transparente a gente for, mais personalizados vão ser os dados. Aí vocês vão me dizer, tá, mas o quanto é bom isso? Eu vou provocar vocês do contrário. Imaginem vocês tivessem que escolher uma música por conta própria, ou um filme em conta própria, dentro do Spotify, ou dentro do Netflix da vida. Quanto tempo vocês levariam para escolher um filme que está dentro das características do que vocês gostam? O que eles fizeram? Criaram algoritmos para simplificar as escolhas e mostrarem coisas que são mais relevantes. A mesma coisa que o algoritmo do Google, a mesma coisa. Então, se a troca for valiosa, por que eu não vou trocar meus dados por valor, por uma coisa que seja mais útil e mais interessante para mim? Nesse ambiente, surgiu o conceito de monitoramento social. Esse é o nosso laboratório. Como eu disse, a gente tem dois desses exatamente iguais. um em Porto Alegre, outro em São Francisco, que a gente fica monitorando dados de comportamento em tempo real. Como o colega do Google acabou de comentar, vocês estão vendo várias telas do Trends, que a gente está olhando diferentes estados, regiões, e coletando toda essa informação aberta, social, para entender e decodificar esse comportamento. Nesse ponto, entra a ciência. Imaginem que eu coletei todos esses dados. Agora eu preciso colocar uma camada para entender o que tudo isso significa. E aí entra uma teoria no meio dessa história que é importante contar. Existe um livro chamado A Sabedoria das Multidões, que ele explica exatamente como se conhece contexto e entende esse comportamento baseado em grandes volumes de dados de pessoas. Ele explica o seguinte, que uma diversidade de opiniões associada com a descentralização dessas opiniões em independência, ou seja, um não depende do outro para gerar essa informação, quando eu agrego todos esses dados, essa informação, eu descubro padrões de comportamento. Ah, legal essa teoria, mas o que isso quer dizer? A gente tem um trabalho, um método de usar isso, que aproveita essa mesma teoria para decodificar comportamento. Eu vou entrar na metodologia e vou direto para o que isso significa. Significa que a gente, como sociedade, hoje, é quase um sistema de código aberto. Imaginem o comportamento de vocês como um sistema de código aberto. Imaginem o DNA mesmo, o que vocês compram, do que vocês gostam, quais os hábitos, preferências, para onde vocês vão. E se a gente começasse a usar isso para entender melhor padrões de comportamento? Vou fazer uma afirmação para vocês sobre relacionamentos. Eu posso afirmar para vocês, baseado em dados, que todas as pessoas que, de alguma forma, estão num relacionamento sério, diminuem o número de interações sociais delas. Relacionamento sério pode ser namoro, casamento, seja o que for. Por que eu posso fazer essa afirmação para vocês? Porque hoje, pensei só no Facebook Brasil, 60 milhões de brasileiros todos os dias entram no Facebook todos os dias e deixam lá um registro. Aí tu muda teu status, aí tu deixa um rastro, e eu vou jogar esses dados num gráfico para vocês. Vou mostrar para vocês aqui, nesse gráfico, o que acontece? O número de posts e interações das pessoas e o momento zero da transformação do solteiro em um relacionamento sério. Reparem a curva. Lembrem, esse dado atualiza todos os dias, é em tempo real. Então, não é uma informação que a gente acha. Todos os dias, essa informação está atualizada e o gráfico se repete todos os dias. Tem o pico de interação enquanto está solteiro, aí tu assume o relacionamento, começa a namorar e olha o que acontece com a curva lá. Tem até um momento que a pessoa para de interagir ali, que tipo, o que eu posso publicar, o que eu não posso publicar, né? E se a gente... E também para entender felicidade das pessoas, porque assim, tá, não, mas a pessoa parou de interagir, quer dizer que essa pessoa é mais triste, é mais infeliz agora, né? E na verdade, não, tá? As pessoas que estão no relacionamento certo são pessoas mais positivas. Elas têm sentimentos, comportamentos mais positivos. Vou voltar para a minha curva, sentimento positivo para cima, sentimento negativo para baixo. Reparem a curva, momento zero, quando tu assume o relacionamento e te tornou uma pessoa mais positiva. Curte coisas mais positivas, comenta coisas mais positivas. É uma pessoa mais legal, tá? Da hora. Agora, uma pergunta simples para vocês, tá? Me ajudem, analisem dados comigo. A curva cresceu e vocês estão vendo que... Estão vendo que tem dois pontos lá em cima no gráfico? Quem são esses, né? Quando a gente pergunta, normalmente as pessoas dizem que são os virgens. O pico de felicidade. Por que que dá para analisar isso tudo hoje, gente? Diminuíram as distâncias, tá? Até pouco tempo atrás, a gente tinha um estudo que falava dos seis pontos, alguma coisa, graus de separação. Hoje, são três graus e meio de separação de qualquer pessoa, de qualquer pessoa do mundo. Se vocês quiserem falar com Obama, vocês estão a três pontos, alguma coisa, graus de separação. Por que alguma coisa? Porque vocês podem testar exatamente o nível de distância de vocês, de qualquer pessoa do mundo. Tem uma ferramenta, tu entra com teu perfil e ela te diz. A minha que trabalha com a gente no laboratório tem 3.02, eu tenho 3.03. E o Maurício lá, que é mais antissocial, tem 3.43 distâncias de qualquer pessoa. Uma brincadeira, tá? Trabalha com a gente no laboratório, até tá aí o Maurício. Essa é outra afirmação. 15% das pessoas, ou seja, 9 milhões de brasileiros, riem online todos os dias. As risadas mais utilizadas pelas pessoas do Brasil são o rá rá rá, o rê rê rê, o emoji e o low. Minha pergunta, vocês sentem falta de alguma risada? KKK? RS, RS. Esse sempre aparece. E sempre aparece um ridículo e hoje ninguém fez. uma risadinha ridícula que só vocês usam, sabe? Já vou explicar por que não está aqui o KKK RS RS. Ele está, ele aparece com menos volume, por isso ele não está entre as principais e tem uma segunda informação. Primeira coisa, vou pegar as risadas e botar num gráfico de pizza simples. Então vou entender aqui, 51% das pessoas usam o rá rá rá, 33% usam o emoji, 13% o rê 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 e o low 1.9. Agora entra a sacada. Quando que eu cruzo isso por comportamento? Quando eu começo a fazer associações com outras coisas. Por exemplo, isso aqui pode virar um comportamento se eu atrelar à idade? Claro. Então vamos lá. Se eu jogar na idade eu vou ver que as pessoas mais novas usam o emoji. Estão vendo a curva, né? Idade lá na ponta. O rá 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 é a segunda, ou seja, as pessoas estão envelhecendo. Quem usa o rê rê são as pessoas mais perto dos 40 anos. o low também. E aqui vem o que eu falei pra vocês. O KKK e o RSRS estão depois. A gente a gente sempre a gente sempre usa esse exemplo e muitas pessoas falam não, capra, tu tá errado. Eu tenho 20 anos. É simples. O teu comportamento é acima da idade ali. E não necessariamente. É por comportamento. Não por classificação de idade. A gente fez a quebra por idade. Dá pra fazer por gênero? Aí, óbvio, as meninas usam mais os emojis do que os meninos. As mulheres mais do que os homens, né? E assim por diante. O que eu tô mostrando pra vocês, na verdade, é possível de vocês coletarem o mesmo dado que a gente coleta. Aqui uma ferramenta que coleta em tempo real emojis. Eu jogo tudo isso numa ferramenta e começo a fazer cruzamento. Idade, região, gênero, por que usa, como usa, tá? Então, tá disponível. A questão é as perguntas que eu vou fazer pra isso. As empresas começam a usar isso pra resolver problemas de negócio. Como é que eu respondo mais rápido pro meu consumidor? Como é que eu uso pra potencializar um conteúdo? Então, vou mostrar um caso da Globo pra vocês, tá? Que tá aqui no Rio também, né? Um cliente que a gente ajuda, um cliente que a gente trabalha. A gente ajudou eles a construir uma central, na verdade, uma sala de conversas. Isso faz com que gerenciem todas as conversas de todas as pessoas que mandam e-mail pelas mídias sociais, por telefone, cair numa mesma central. E esses dashboards ficam ajudando eles a tomarem decisões a tempo real, tá? Se vocês entrarem lá, vão ver várias informações que ficam coletando, a informação atualizada, são telas vivas, tá? Várias pessoas tomam decisão olhando pra isso. E eu trouxe uma informação de ontem pra vocês, só pra contar pra vocês o que isso significa no dia a dia de produção de conteúdo, tá? Ontem, essa semana, na verdade, aconteceu uma... Dentro de uma das telas apareceu uma informação, lá, o dia do motociclista, apareceu dentro da ferramenta de API de Trends, inclusive de Google, apareceu na tela. E aí, o que que se fez com isso, tá? O time da Rede Globo criou um conteúdo específico pra interagir, isso gerou um buzz de integração, porque é ao vivo, é live, tá? Mais pessoas conversam, mais pessoas participam. E as marcas também têm a sua, tá? A Brastemp, Consa, o Whirlpool, né? Tem seu próprio central de digital pra entender e-commerce, número de vendas, tudo em tempo real e o pessoal trabalhando lá na frente dessas telas, tá? Por que que eu falo em poder? Por que que eu citei a palavra poder? Porque quando eu pego um dado, aplico uma camada científica, a gente ajuda pessoas a tomarem decisões melhores. A construção de poder sempre foi e continua sendo da mesma forma. A gente tem dados, muitas pessoas, tem muitos dados disponíveis, mas a dificuldade é transformar isso em informação, consequentemente em conhecimento, pra que vire uma sabedoria, ou seja, um diferencial de decisão. Parece uma coisa simples, mas entendam que o valor do dado tá diretamente inverso a essa pirâmide. Tu ter muitos dados não significa que tu tem poder. Tu ter muitos dados qualificados como informação, conectados com o conhecimento do grupo, e aí sim, diferenciando uma decisão, sim, significam mais valor para os dados. É preciso transformar isso. E pra exemplificar, e até acabar a minha parte aqui, a gente estuda esse conceito e essa visão de que cada vez mais dados estão gerando poder distribuído. Então é possível que uma empresa que nem o Uber esteja crescendo porque ele tem acesso a uma quantidade de dados e consegue concorrer com diversas empresas que antes não concorria, assim como Netflix, assim como Spotify, porque eles têm acesso a comportamento, Facebook, o Google. então cada vez que tu tem mais abertura de dados, tu tem uma capacidade maior de empoderamento social. E o que a gente vê hoje é que, na verdade, esses dashboards são quase como um playground. A gente consegue pegar isso e colocar para os times cocriarem em cima desses dados transformados em informação. imagina se a gente usar isso para a saúde. Eu vou mostrar dois casos rapidinhos para vocês que a gente ajudou o governo americano a produzir. Um deles, imaginem que a gente coleta dados assim sociais, mas a gente também pode coletar históricos familiares dentro de bancos de dados públicos ou de dados comprados, empresas privadas podem ter dados genéticos, dados médicos, dados de estilo de vida. E o que isso começa a fazer é gerar uma prevenção de coisas que até hoje a gente tratava de uma forma muito empírica ou baseada em históricos muito antigos. Para a saúde, sempre melhor prevenir do que remediar. O custo de remediar é muito alto. Então, o que a gente ajudou? A gente coletou dados relacionados de um sistema público sobre saúde dos países e pegou o gene, o DNA do ebola e desmontou ele. Então, ele tem lá 46 variáveis dentro do gene do ebola. E eu cruzei essas variáveis de doença com os problemas de saúde regionais dos países. O que aconteceu? A gente gerou um mapa da probabilidade de disseminação da doença. E além do ebola, a gente podia aplicar outras doenças, como o dengue, depois o zika. Na verdade, esse mapa mostra qual é a probabilidade de disseminação da doença baseado no vírus em cada região. Ele é usado hoje em aeroportos para ajudar a determinar quem tem uma maior probabilidade de estar carregando um vírus quando entra em um país, em uma região, em uma cidade. O mesmo está se fazendo agora para o câncer, onde está se educando máquinas de inteligência artificial, uma máquina da IBM chamada Watson, que está recebendo pílulas de educação para poder tratar uma doença que nem o câncer. Então, pega dados de médicos, pega dados de pacientes, imputa essa inteligência e regras de negócio numa máquina para que ela cuspa melhores regras de tratamento para uma sociedade maior ao vivo. Porque por que você vai te basear em dados antigos de pesquisas? Você pode fazer isso, tratamento e a qualificação dessa informação para saber o que esse tratamento está gerando em tempo real. Então, a gente poderia estar trabalhando muitas coisas de forma diferente. No resumo da minha parte, a gente está indo para um futuro cada vez mais analítico. Cada vez mais vocês vão ver algoritmos, cada vez vocês vão ver mais ouvir falar de dados. Mas só quem vai se diferenciar é quem conseguir transformar um dado num modelo analítico que apoia a decisão. Caso contrário, vocês vão estar como todos estão hoje, perdidos em emaranhados de dados sem saber qual dados há e como aplicar aquilo dentro do negócio. E os modelos prontos, se estão prontos, já são commodities. Vocês vão certamente ter que criar novos modelos para isso. A minha parte era isso. Obrigado. Obrigado, Capra. Bem instigante esse novo mundo. Eu vou passar então agora para o Fábio Vasconcelos que é do Núcleo de Jornalismo de Dados do Globo. Boa tarde. A gente tem navegador aí? Na internet? Tem? Pode entrar fazer uma busca no Google na base dos dados blog, por favor, e clica lá. Bom, fico feliz de apresentar por último porque me antecipou e resolveu um problema que eu teria que explicar o que seriam os dados, para que servem os dados e como a gente está utilizando dados hoje a partir de internet, etc. Então, facilitou enormemente o meu trabalho. Vou para a segunda parte. O jornalismo vive um momento de forte transição agora, mais uma das transições. Mas a gente teve uma no século XVII quando nasce a prensa de Gutenberg. A gente teve uma outra no início do século XX quando nasce o Pen Press, o jornalismo de massa, e a profissionalização do jornalismo via profissão, enfim. A gente teve uma outra mais silenciosa, mais voltada para dentro do campo jornalístico, que a gente chamou de jornalismo de precisão. Em 1964, um jornalista americano chamado... O que é o nome do jornalista? Eu vou lembrar. Não é fácil apresentar aqui, né? Vem apresentar aqui. Bom, em 1964 foi inventado, pensado nos Estados Unidos, o conceito, a ideia de jornalismo de precisão. O que seria o jornalismo de precisão? Já eram os primórdios de que a gente viria a falar já agora, jornalismo de dados, que seria o quê? Como poderíamos produzir informação com o maior grau de precisão possível? Como poderíamos produzir informação com o menor erro possível? Bom, esse conceito evoluiu nos anos 2000, aí, o 2000 coincide com o Google, a chegada do Google e dos buscadores na internet, que chama-se o jornalismo guiado com o computador, ou o hack, reportagem com o auxílio do computador, que vai aplicar justamente o quê? Todos os conceitos que o Google apresentou aqui e outros mais para fazer buscas avançadas na internet. O jornalismo investigativo avançou bastante nesse período porque facilitou e economizou buscas de dados, buscas de informações, cruzamentos de informações a partir de conceitos simples de filtros de informações e armazenamento. Bom, é... Sim? Felipe Merck. O Google. Bom, o Felipe Merck inventou... Ele está vivo até hoje, ele era jornalista, depois começou a trabalhar como analista de dados da imprensa americana, é mais conhecido hoje como sociólogo da informação, mas é jornalista de formação acadêmica. e lançou essa ideia porque ele tinha já em 64 a ideia de que os conceitos da ciência social que hoje o data cientista usa e que o jornalismo de dados está aplicando poderia ser já em 64, muito anterior à internet, a internet ainda estava nascendo naquela época, não tinha nenhum conceito de internet, era a ARPA, poderia ser aplicado ao jornalismo. Isso tudo avançou, enfim, dependia de tecnologia, a tecnologia surgiu, graças a Deus. Bom, o que acontece após o RAC, a reportagem do Conselho de Computador? Vem a ideia de jornalismo de dados, de data journalism, que nasce na Inglaterra, no Guardian, no New York Times depois, o Washington Post, e aí avança para o mundo afora, hoje é, está na moda falar de jornalismo de dados. O Globo criou o seu núcleo de jornalismo de dados em 2014. Eu estava olhando a data aqui, a gente completou dois anos justamente anteontem, que era para aproveitar o período eleitoral de 2014. Qual era a ideia ali? A ideia é, se temos tantos dados, se temos tecnologia open, se temos base de dados cada vez mais, ainda não tanto quanto fora do Brasil, mas a gente espera que isso avance. Até com a lei de acesso à informação, isso vai avançar mais. Está avançando. Podemos e devemos fazer jornalismo guiado por dados. Qual é a diferença? E aí eu defendo particularmente isso. O jornalismo trabalha com dados muito anterior à internet. A diferença é que você tem novas tecnologias e uma atitude proativa para o dado. Você não espera esse dado chegar via assessoria de imprensa, esse dado você não espera ser tabulado por alguém que te enviou que já vai praticamente chegar com o lead ali ou uma ideia geral sobre essa informação. A ideia é ter uma atitude proativa de busca do dado. Então, a gente tanto monta bases, não ainda de big, mas intermediárias, como também fazer os cruzamentos das bases que existem e a gente faz cruzamentos. Então, em 2014 foi criado o núcleo, a gente trabalha... Pode rolar um pouquinho? Descer um pouco. O blog, na verdade, ele é um agregador de alguns trabalhos que a gente faz. Nós somos uma empresa impressa e digital, então, muitos trabalhos que vão pro impresso ganham versão online, às vezes é só online, não vai pro impresso, enfim, é uma conversa diária. Então, assim, poderia abrir aquele primeiro trabalho aqui, o gráfico interativo DNA do Congresso, por favor? Se vocês entrarem lá, tem vários trabalhos que a gente tem feito e esse foi feito em 2014, pra eleição de 2014, que consiste em quê? A gente tabulou todos os deputados que já foram eleitos no Brasil, deputados federais. Pode baixar, porque tem que clicar em outro e ele é um pouco pesado. Ainda não abriu. Bom, então foi feito o que a gente chamou de DNA do Congresso, que é toda a base de todas as informações de todos os deputados que já foram eleitos pro Congresso Nacional, qual era a história política deles. cargos que eles já ocuparam, se eles tinham parentesco na política e se eles tinham ficha corrida. Essa parte foi um pouco mais fácil. Mas, ainda não abriu. Será que se a gente der um F5, vai? Então, desce um pouco mais, por favor. Aí, clica nessa imagem. O link não está aí. Bom, fica a sugestão para vocês, porque eu acho que o tempo não vai permitir. Bom, o que você vai encontrar lá? A gente adota esse princípio da interatividade. A internet, ela tem esse princípio que o leitor, ele é co-participante dessa produção. Então, ele vai clicar e ele vai fazer os filtros que ele quiser e essa imagem, que ali ela está toda agregada, ela vai se desagregar sobre políticos com parentesco na política, políticos, senadores e deputados. Se eles são, tinham ficha corrida, hoje, praticamente, ficaria unicolor aquele gráfico que eles fossem assim. Mas, enfim. Bom, esse aqui é um exemplo do que é possível ser feito com o jornalismo de dados. Outros colegas têm feito jornalismo de dados no Brasil. Destacaria o trabalho do pessoal do Estadão Dados, que é um pouco anterior. Existem agências fora da grande imprensa também produzindo jornalismo de dados e a ideia é busca proativa do dado, formulação da sua própria base, seja ela a partir de um dado não estruturado ou seja, a partir de bases estruturadas que você reúne e formula uma nova proposta para compreender comportamentos políticos, humanos. Se vocês entrarem no blog depois, vocês vão ver lá alguns trabalhos de área de educação que a gente tem feito na área de transporte aéreo, transporte terrestre. A gente fez um trabalho e é interessante como é que o trabalho de dados já vinha, é anterior ao nascimento do núcleo em 2007. Nós fizemos uma matéria lá que era o seguinte, as bases estão se tornando as bases públicas estão se tornando cada vez mais públicas é redundante mas no Brasil tem isso. Em 2007 a prefeitura do Rio começou a disponibilizar não sei se vocês sabem todos os ônibus do Rio eles têm GPS todos agora 100% da própria tem GPS. Esse GPS informa online a posição do ônibus a velocidade dele média o local obviamente que ele está a linha o horário enfim todo tipo de informação você colhe ali. Nós durante 15 dias a gente montou um boatzinho e coletou essa informação direto lá da base originária da prefeitura. Isso criou uma base de alguns milhões de linhas porque são 7.500 ônibus no Rio gerando informação minuto a minuto durante 15 dias imagina. E a gente queria entender qual era o comportamento para quem usa ônibus que sabe disso da velocidade dos ônibus. Existe uma percepção de que os ônibus correm muito no Rio de Janeiro. Então nós reunimos essa base organizamos ela estruturou etc. Ela não vem como a gente deseja e a conclusão foi uma publicação ainda em 2007 de duas ou três páginas em que a gente mapeou rua a rua no Rio de Janeiro e fez um mapa de calor sobre a velocidade desses ônibus em cada rodovia em cada rua da cidade. Coisas óbvias. A Zona Sul não corre tanto porque trânsito onde é que eles vão correr muito? Nas vias expressas. Todas as vias expressas e dentro de túnel a velocidade é praticamente liberada. Então a gente conseguiu mapear e saber exatamente onde era feito esse comportamento das linhas de ônibus. Fizemos depois de atrasos de voos. A gente tem a ANAC divulga que atraso de voos no Brasil se não me engano posso estar errando o jornalismo de imprecisão acho que 15% eles consideram mas isso é um corte que a ANAC fez a gente conseguiu a base de 3 milhões e meio de voos no Brasil diário aeroporto a aeroporto linha a linha e recalculou isso considerando o seguinte eu como usuário acho atraso um minuto atraso para mim um minuto dois, três Paraná que é um outro patamar só a partir daquilo é atraso então a gente recalculou e criou as rotas estabeleceu no mapa vocês podem conferir lá todas as frequências desses atrasos então os atrasos na verdade são de 25% 25% dos voos no Brasil atrasam pelo menos um minuto considerando o critério do usuário seria um minuto tá bom convido a vocês a visitarem o blog e também acompanhar no jornal ou na internet as nossas publicações não são tão frequentes porque demandam tempo e paciência para produzir para produzir o dado deixar ele bem acabado ok? Obrigado Obrigado Fábio estou vendo que está chegando pergunta ali eu vou aproveitar enquanto não chega para fazer a minha rapidinho seguinte é fascinante esse novo mundo e por mais que a gente ache que esteja muito evoluído eu pessoalmente acho que é só o início de uma grande revolução então quando vocês estão captando dados a gente está captando texto imagem um kkk eu rei o rá 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 então bate ali com a sua pesquisa mas assim dentro desse rá rá a gente nunca sabe ou a máquina pelo menos nunca tem a certeza se é um rá 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 uma risada sincera se é uma ironia se é uma uma coisa um gesto de raiva então eu queria perguntar para vocês quais são os próximos passos na captura de dados em termos de monitoramento do comportamento quando é que a gente vai de fato captar a emoção a gente falou muito aqui de manhã de experiência de emoção quando é que a gente vai captar sensação por eletrocardiograma por pensamento olhando um pouquinho mais para frente isso ou por reconhecimento facial poderia agora estar percebendo a sua imagem e entendendo catalogando isso eu vou começar depois porque eu senti um alfinetário em mim aqui então eu vou começar na verdade a gente estuda bastante isso e para te fazer o entendimento de um dado tu precisa fazer uma determinar uma regra o que eu quero dizer com determinar uma regra alguém tem que interpretar e dizer o rá 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 significa coisa a se o rá rá estiver junto com outra palavra é positivo se estiver com outra com outra palavra é negativo e aí tu vai determinando regras para fazer isso é muito difícil fazer porque ele realmente é um trabalho humano para te determinar o que é o rá 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 o positivo que é o negativo então tu faz associação de termos e palavras para poder fazer isso mas eu queria lembrar uma coisa que é importante muitas pessoas falam porque dentro do universo online é só uma camada do ser humano certamente vocês já tiveram em um jantar na casa de um amigo de uma amiga numa sexta-feira à noite e nesse jantar estava todo mundo muito feliz eram quatro casais todo mundo se divertido vocês foram embora vocês com o casal foram embora e o outro casal ficou na segunda-feira vocês ficaram sabendo que eles iam se separar ou seja a gente coloca a camada offline também a nossa expressão de felicidade a nossa forma que a gente se expressa sempre vai ter o parecer interno ou o que aquela pessoa quer dizer que é uma propriedade dela qualquer pessoa que olhe de fora seja um comportamento offline ou online tem uma necessidade de interpretação qual é a vantagem que a gente tem para encerrar minha opinião sobre isso é que quando você tem muitos dados a probabilidade de você acertar é maior do que quando você pega só a percepção individual de poucas pessoas então na verdade a diferença está na quantidade e a amostra que você trata então você vai testar se aquilo realmente é o haha positivo ou o haha negativo e você testa até você ter uma certificação de que aquela informação é positiva ou negativa então eu acho que a quantidade dentro do modelo analítico pode trazer provas maiores do que a gente tem hoje mas é a minha opinião obviamente só corroborando e complementando com o exemplo que eu mostrei sobre o casamento gay nos Estados Unidos tem a interação humana teve a análise dos dados mas eles pegaram uma série de perguntas não era uma única busca que indicavam qual era qual que era a emoção da pessoa em relação àquilo se a pessoa era neutra era negativa ou positiva não tem ainda toda a precisão que a gente busca mas esse último ponto a base de dados gigantesca ela diminui a incerteza dessa afirmação ela nunca vai ser ou nunca não por enquanto ela não é totalmente precisa e outra coisa dando um pitaco em algo que eu não sou o maior especialista mas que eu acho que vale a pena a gente falar tem a inteligência artificial vindo aí tem o machine learning que o Google desenvolve muita tecnologia nisso tem o Watson da IBM que foi citado como exemplo de saúde e várias outras iniciativas mundo afora e isso está distante entender a emoção humana tem gente que acha que não tão distante assim tem gente que acha que ainda está distante eu acredito que um dia a gente vai chegar mais próximo de automatizar esse entendimento não sei quando até porque a gente está mudando também as interfaces aproveito para fazer propaganda lá fora quem nunca testou a realidade virtual tem um exemplo ali então no momento que a gente saia do desktop do mobile e começa a interagir com outro tipo de interface como é que você vai capturar dado a gente tem que repensar a forma de dado de onde ele está olhando como é que está retina o que ele está sentindo naquele momento mas desculpa cortar vamos lá Fábio quer complementar a resposta eu ia exatamente falar disso normalmente quando a gente se pergunta sobre dados a gente costuma fazer perguntas nós precisamos de um comum sobre o desvio é exatamente isso quando você trabalha com o volume a ideia de trabalhar com amostras e volume grande é justamente você controlar os erros então em tese hoje não seria um problema associação de palavras é uma possibilidade de você associar obviamente que o que é emoção nos Estados Unidos é diferente do que é no Brasil então entra um componente cultural que aí depende do cientista de dados local enfim compreender essas dinâmicas da cultura local mas não vejo como um problema e acho que o Bustlani é o caminho associado com o volume de dados bom pergunta aqui do público Antônio Laurindo pergunta para o Ronaldo para vocês do Google vocês contribuem para a proteção dos cidadãos contra o avanço dos terroristas por meio das tecnologias pergunta complexa vou melhorar como é que existe algum filtro nessa avalanche quer dizer é uma plataforma aberta para todo mundo eu acho que eu tenho um ponto que tanto o Google quanto o Facebook quanto outros players tem buscado usar todo esse tipo de informação para ajudar no pós-tragédia isso a gente já tem feito ambas as duas empresas por exemplo tem uma iniciativa do Google pós o não terrorismo mas o terremoto no Japão aquele terremoto que teve seguido de um tsunami o Google disponibilizou toda inclusive o escritório as pessoas os funcionários do Google trabalharam durante duas noites seguidas para criar uma rede de informação sobre desaparecidos que eram consultados pelos familiares e tudo mais então eu acho que a forma que todas essas empresas que trabalham com dados que a gente está discutindo aqui pode ajudar no terrorismo é colher essas informações e tentar antecipar algum movimento não sei de nenhum exemplo prático para falar agora não sei se vocês têm algum outro caso mas inteligência tem e acredito que tem gente usando inclusive as agências de governo e tudo mais mas não sei se está um caso específico agora temos tempo para mais perguntas vamos lá pergunta para o Capra um mesmo usuário cria vários ideis e falsos dados como avaliar o comportamento eu acho que está um pouco em cima do que eu dei como resposta antes da mesma forma consegue identificar no volume o que é uma distorção de realidade por exemplo a gente consegue entender quando é um bot um robô que está gerando os dados pelo nível pelo tipo de informação que é gerado o pico de informação quando é gerado por um robô é diferente do comportamento humano e a gente consegue olhar até pela própria geração do próprio perfil então a gente consegue pegar isso quando analisa anomalia no dado como a gente chama ele destaca ele diz esse dado aqui não é humano pela característica dele então isso é possível perceber pelo padrão de publicação pelo padrão de alcance pelo padrão de linguagem usada vários elementos ali é possível de detectar esse tipo de coisa não é simples depende de regras então tu tem que ensinar a máquina ela detectar isso então não é uma coisa tão simples mas é possível fazer da mesma forma pergunta para o Fábio do Luiz Coelho que estratégias de sucesso o Globo já estabeleceu utilizando o Big Data vi que você mostrou o exemplo ali mas se você tiver algum eu acho que hoje a gente tem dois ou três trabalhos lá eu citaria isso dos ônibus que é uma base muito grande a gente teve um esforço enorme do ponto de vista tecnológico para poder rodar isso e analisar a literatura estatística o levantamento do DNA do congresso que foi uma base inexistente praticamente foi grão a grão foi três meses de trabalho de levantamento de várias bases para poder compor isso e reunir fazer a associação dessas tabelas a última a penúltima talvez que a gente fez dos aeroportos os voos também era uma base considerável mas a gente não usa talvez o DNA se aproxime um pouco mais mas a gente não usa o princípio de variabilidade de dados grande variabilidade que é o princípio do Big Data a gente está mais ou duas uma, duas, três bases ou talvez uma grande base para a gente já fornece comportamentos e você jornalista pode aplicar retornando e não receber isso pronto então você pega a base bruta e aplica ali a sua curiosidade a sua pergunta a gente no jornal de dados quem faz a gente diz que a gente entrevista tabelas a gente vive entrevistando tabelas diariamente é isso bom vou fazer a última pergunta aqui para a gente encerrar quando eu ouço falar de dados eu vejo um caminho muito forte para quem trabalha com comunicação principalmente ou com vendas que é a customização você quer entregar cada vez mais a informação precisa para aquele usuário então o cara do Netflix recebe a recomendação a Amazon recebe a recomendação a gente recebe a recomendação de tudo a minha pergunta é a seguinte dentro até do jornalismo como fugir desse filtro bolha se a gente começar a receber só o que a gente quer como é que a gente vai ter acesso com opiniões diferentes alguns estudos que já foram feitos fora do Brasil comprovam essa tese ou seja a polarização política nos Estados Unidos é muito coincidente é correlacionada com o uso de rede social então assim há sim uma associação em que os algoritmos eles compreendem o que você usa na rede e te dá mais aquilo que você usa então vira uma fidelização entre grupos e bolhas é uma enorme dificuldade tem um outro estudo que eu li recentemente também que fala que o Brasil estaria próximo desse fenômeno que é o desaparecimento dos moderados nas redes sociais na própria vida offline nossa os moderados tem um conceito da ciência política quando você tem um sistema muito polarizado os moderados tendem a se recolher ele tende a não emitir opinião então e numa democracia você precisa de moderação entre os polos entendeu então as redes sociais em tese estariam a meu ver dando mais visibilidade talvez acirrando um pouco mais essas polarizações que se você tivesse a possibilidade de ter grande volume de pessoas se comunicando instantaneamente você poderia ver isso só com a rede social que a gente passou a perceber a gente está achando que ela criou eu acho que ela ela evidenciou e sim provoca um fortalece isso não sei exatamente como sair desse problema uma vez que são as máquinas e os algoritmos que estão definindo os nossos gostos vi uma pesquisa uma reportagem recentemente que discutiu justamente como eram os gostos culturais nossos estariam diante de um dilema que é o caso Netflix e dos outros sites que oferecem produtos culturais uma vez que você tende a oferecer cada vez mais produtos que se assemelham aos seus gostos culturais como ficariam esses comportamentos e as nossas preferências culturais diante desse dilema talvez o Capra possa não, não eu só acho que o problema é o humano porque na verdade o que vai acontecer o problema não é a máquina porque a máquina vai te recomendar as coisas que tu busca que estão relacionadas tu sai do teu filtro tu só fala de carros a tua vida toda se tu um dia tu sair tu buscar futebol tu vai encontrar futebol e ali tu vai sair da bolha vai pra uma nova e vai conseguir consumir as duas bolhas o problema é a gente que não muda mas Capra você está partindo do princípio que a gente vai ser sempre ter uma atitude ativa e o que eu vejo mais são as máquinas dando facilidade e a gente está se tornando cada vez mais passivo é como romper essa barreira mas é comportamental é exatamente isso que eu estou comentando a barreira que tu vive não é uma limitação do algoritmo sai do teu filtro do Netflix as tuas preferências o que está em alta e vai escolher um filme aleatoriamente a tua próxima recomendação vai estar baseada naquele outro comportamento então ele só é ativo como algoritmo porque tu te permite é preguiçoso a pessoa é preguiçosa pra isso no momento que tu sai da tua zona de conforto e busca um conteúdo novo ele vai começar a te demonstrar e mostrar conteúdos novos ele só aprende o que tu ensina pra ele então a culpa é do ser humano porque a máquina não está aprendendo ela só está executando o que tu ensinou pra ela eu entendo a questão que é é incômodo mas no fim na hora que eu comecei tudo a ficar bom eu ia entrar em privacidade porque tem uma grande quantidade de informações que são fornecidas sem que a gente sem dúvida são traços que a gente deixa eu adoro enlouquecer o meu algoritmo ficou todo agora que ficou bom rapidinho Ronaldo só pra arrematar que acabou eu vou dar uma visão otimista sobre isso que eu acho que está inclusive dentro da minha função aqui eu acho que a gente a gente sinaliza muito esse lado eu concordo que é o comportamento humano eu acho que o que tem são dois pontos positivos as máquinas estão ficando mais inteligentes é isso que a gente falou do machine learning da inteligência artificial e elas vão ser menos óbvias nas recomendações essa é a primeira visão positiva que eu tenho disso e elas estão cada vez se transformando mais num auxiliar num assistente o Google não sei se todo mundo viu no último IO que é o maior evento técnico do Google anual lançou o Google Home que é um assistente pessoal doméstico que você conversa com ele lembra muito o computador do jornada nas estrelas você fala pra ele apague a luz da minha casa mas também pergunta como é que está o tempo e coisas desse tipo então esse tipo de tecnologia é um dos lados positivos e o segundo eu não vou entrar no conceito que eu ia demorar um pouquinho pra explicar mas a maioria das pessoas conhecem o conceito da cauda longa que é aquele conceito de que como o número de informações e de entretenimento e etc que a gente tem hoje na web é tão grande que os nichos conseguem ser atendidos eles não eram antigamente então a gente só vê o lado das pessoas migrando pra uma visão mais polarizada talvez na política eu concordo com isso mas por outro lado e eu vou citar um exemplo recente do Netflix que é o Stranger Things aquela temporada a última série que eles lançaram que é baseada nos anos 80 totalmente nostálgica com traços de gremlins de goonies quer dizer desculpa de ET de poltergeist de várias coisas que eu sou dessa geração eu assisti com minha esposa em duas noitadas a série inteira e já tem vários textos eles não afirmaram isso e eu não posso falar por outra empresa mas eu acredito que eles escolheram dados eu assisti com meus dois filhos o ET e vários e o Gunis e eu alimentei essa base de dados que eu tinha interesse nisso e eles produziram uma série e que eu achei maravilhosa e não sei quem assistiu quem gostou então assim vamos usar o lado positivo do dado da coleta para produzir conteúdo e informação que o usuário quer acessar vamos usar a inteligência humana para melhorar isso mas também não vamos demonizar a tecnologia porque ela está desenvolvendo ela vai melhorar tem seus defeitos obrigado Ronaldo obrigado Capra obrigado Fábio vamos partir para o próximo mas está aberto tá gente debate quem quiser mandar pergunta aí pelo Twitter diretamente ou pela hashtag do Globo manda a brasa que a gente responde obrigado Obrigado.